Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Mestre dos Aviões, galera. Seguinte, hoje eu retorno mais uma vez. Pra quebrar. Não, pra quebrar não. Com este avião, paguei mil reais nele. Mano, esse é brabíssimo. E é um avião brabíssimo demais. E é o seguinte, galera. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha habilidade que todo mundo desconfia. Porque aconteceu alguns acidentes na minha vida. A sua fama é de quebrar avião, né? Coloca, editor, os acidentes que aconteceu lá nos Estados Unidos. Que eu comprei uns aviões desse tamanho e eu quebrei quase todos. Coloca aí, editor, olha aí. Eric? Nossa! Vocês viram aí, galera? Então, esses acidentes serviram pra mim deixar mais forte. Agora eu vou provar que eu tô bom, vou pegar o avião aqui que é do meu amigo. Não, esse avião é meu. Não, ó. Vou provar. Não, Renato. Não, não, não. Aqui não. Olha lá fora. Não, olha lá fora. Agora eu vou provar. Ó, eu vou lá, vou lá e vou voltar. Duvido, Renato. Esse avião é meu, Renato. Tá do lado, ó. Não, Renato. Bota com o meu avião, Renato. Você vai apagar? Não, Renato. Tá vindo, Léo. Não, hein? Abaixa, abaixa, abaixa. Tá vindo, Léo. Tá vindo? Não! Não! Ai, desgramado, velho. Ah, não. Sai fora. Não vai fazer mais. Que cagada, mano. Sai fora. Vai brigar com o seu. Eu tô passando com essa habilidão, velho. Olha, mano. Nunca mais. E é o seguinte. Tô bem, é que os losses. É o seguinte. Thiago, vamos nessa? Você já falou quando você pagou? Milão, velho. Thiago, tem um desse. Pagou mil também. Eu tenho um desse. Então, agora, vamos lá que agora eu vou mostrar pra você. Mano, esse avião é um avião mais simples. Obrigado, Kiko. Esse aqui faz muita manobra. E agora eu vou mostrar. Por favor, Léo, fica no zoom aí, certinho. Não, vou ficar. Eu sou o cameraman. Vamos lá, tá funcionando. Vai, 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 vai. Pera aí. É andando? Como que é? Não, eu vou tacar ele. Você vai tacar... É igual o que eu vou tacar o outro. Pera aí, deixa eu preparar o zoom aqui. Pera aí. Vamos lá, vamos lá. Vai. É mil real, viado. É mil real. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Foi, 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 foi. Vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa. Cadê eles? Pera aí, Renato. Cadê eles? Quebrou. Quebrou. Eu falei que... Mano, isso já foi muito ruim. Vamos, vamos, vamos. Vamos achar ele. Aqui, olha. A gente só desencaixou, né? Vai pra lá, cachimada. Ah, tava no expert, mano. Vamos aqui, que é mais seguro. Vai, tá funcionando. Vamos, é. Olha os cachorros louquinhos pra pegar. Vai. Vai. Foi, 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 foi. Aí, ó. Tá voando, tá voando. Vou passar aqui perto. Aí, ó, vou. Ele abaixa e desce também, tá? Nossa senhora. Ai, quebrou. Foi tudo, né? Sai. Foi, meu neto. Ele sobe e desce assim, ó. Peraí, foi... Soltou a hélice, mano. Tá ótimo. Foi aqui, bateu no chão, né? É dura, né, mano? É, mano, você vai gostar. Ó, faz assim, pra cima e pra baixo aqui, ó. Deixa subir e descer. É, testa, bichinho. Vai. Uh, voa. Uh, uh, uh. Vai pra cima e pra baixo, só pra você pegar o... Uou. Nossa, mano. Tiago, você realiza meu sonho. Nossa. Olha lá, tá vendo? Ele sobe e desce, ó. Nossa. Ô, louco. É nervoso isso aí, hein? Olha lá, olha lá. Agora, agora. Uou. 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 Mano, ele fez loop, viado. Uou. Uou. Nossa, olha eu brincando ali, ó. Ó, vai descer, vai descer. Tá pega. Mano, nervoso, véi. Uou. Nossa, véi. Tá pegando, será, lá, na câmera? Não sei, tô mirado aqui. Olha. Ah, vai, mano. Mano, tá pegando, nego. Nossa. Ai, uia. É nada do céu, tô ficando tonto. Uou. Viado, eu tô... Outro. Ó, deixa o meu avião aí, véi. Ai, vai quebrar meu avião, véi. Léo, vou tentar pousar agora, mano. Vai pousar. Aqui é a pista de pousa, ó. Meu Deus. Uou. É, você gostou, né? Nossa, você viu muito bom, mano. Ai. Nossa. Vai Sky, vamos pegar Sky. Renato, Renato. Você gostou, né? Eu vou subir lá em cima e vou descer com tudo, mano. Vai desligar, desliga ele. Isso é legal, hein. Desliga, desliga. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Mano, a câmera nem pega mais, Renato. Tá. Vou descer. Não tô vendo, não tô vendo. Eu não tô vendo, viado. Tá vendo, tá vendo? Achei. Tá vendo? Ai. Viado. Que susto. Muito bom. Viado, que susto. Ai. Uou. Uou. Mano. Parei que ia gostar. Mano, o bagulho vem de frente, véi. Ai, ai. Ai. Mano. Esse aqui é mais forte do que você, Thiago? Vou preparar o pouso, hein. Ah, ah. Esse parece que é mais forte do que eu. Não, ele tá indo bem. Ele tá indo bem pra caramba. Preparando o pouso. Preparando o pouso. Preparando. Preparando. Preparou. Aaaaaaah. Mano, foi. Não, o best do avião. O best do avião voltou, mano. Nossa, viado. Viado, você dominou, hein. Não, foi nervoso. Nossa, viado. Oi, 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 oi. Melhor compra que eu já fiz até hoje, mano. Foi, mano. Esse é o avião mesmo. Será que ele não sai andando? Não, eu tentei. Aí eles pegam no chão. Ah. Olha lá, ele limpia na bunda. É, limpia na bunda. Eu avisei. Nervoso. Viado, eu não acredito. Mano, você foi muito bem. De verdade. E uma guerra de avião, Thiago? Eu topo. Pega aqui a câmera da rapaziada aqui, então. Que eu quero brincar também. Vem, Teco, filma aqui, Teco. Teco, vem trabalhar, Teco. Ó, ó, Thiago, vai. Ô, pega o meu. Uou, foi. Caralho, é largão. Cala, tu tem que pegar o meu, vai, sai o carro. Caralho, essa câmera aqui, meu Deus do céu. Tá mexendo inteira. Caralho, o Júlio vai pegar uma garrafa d'água, aí é melhor que tacar o tênis, que o tênis já ficou preso. Nossa, perdeu o aviãozinho. Tava bom demais, pra ser a verdade. Aí, atira com o avião. Nossa, uma manobra. Nossa, que avião legal, hein, Léo? Enfim, vamos pegar ali, já que dói e volta. Bom, galera, recuperei. Bora. Véi. Deus. Mano, tô muito feliz que agora eu acho que eu tô muito mais confiante pra mim comprar um avião mais grande, tá ligado? Nossa, porra, eu tenho certeza que... Eu tenho certeza que com um avião grande eu vou dominar demais, tá ligado? Vai, Júlio. Nossa. Nossa. Puta, pra si que eu não peguei mais nada. Porra, esse caminhão. Olha isso. O mesmo controle. Ó. Vamos ver o que que vai acontecer. Você vai controlar o meu também. Ah, meu Deus. Ó as piricotecas arrumou. Não, é o que tinha. Tá na gambiarra. Mas funciona. Não, tá louco? Ah, esse teco. Que funciona, tá louco? Olha lá, o controle liga, ó. Só não chacoalhar muito. Deixa eu ver. Funciona aí? Funciona. Ah, aqui já não reconhece, porque tem um. É, então. É, o seu já reconheceu. Vamos dar pra nós dois voar juntos. Deixa eu ver o seu rapidinho, então. Desliga o seu, então, vai. Desliga aí, então. Eu vou dar... Eu vou fazer agora o Peer Harbor, mano. Nossa, olha aqui. Desliga o seu. Olha lá, ó. Olha, Léo, eu tô tomando. Vou caçar o seu... Olha, eu vou descer, vou fazer a pula mais esquerda. Bate um no outro, vamos ver. Nossa, que legal. O meu tá ficando sem bateria, viadão, meu Deus. Vai, bate aí, vem. Tenta o mano, expert, pra você ver. Eu acho que ele cai, cai, cai. Perdeu, é, filho. Agora você caiu, Léo. Por quê? Porque ela ficou lá em cima, Léo. Talo, não, eu vi a Léo esquina por aqui. Sério? Aqui, ó. Enfim, galera. Comece. Dos aviões, voltou com tudo. Mano, tô muito feliz. E aguarde, que vai ter novos vídeos desse avião. Com certeza, eu vou fazer... Eu vou fazer, pegar uns bambolê, passar no meio. Eu também. Campeonato, tá ligado? Campeonato de avião. Enfim, tamo junto, galera. Se você gostou do vídeo, aguarde que eu vou comprar um avião, ó. Eu quero. Tô pronto. Eu tô pronto. Tu tá pronto mesmo? Na hora de você falar que você vai comprar o jato, eu vou comprar junto. Vamos vai junto. Vamos perder junto. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, valeu nois. Tchau, 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 tchau.